A CIDADE NO BRASIL Olá a todos eu sou o Weasel sejam bem vindos a novo episódio de Heavy Rain Obrigado a todos pelos vossos comentários Ruben Aposto que me acompanhas Anda cá com eu dou-te um abraço companheiro Esqueci-me de mencionar o grande Ruben nos comentários de ontem Pessoal tem sido difícil acompanhar e responder a todos ultimamente Aqui com a produção de 3 vídeos diários e tudo mais Mas pronto, um dia eu vou parar e vou responder a toda a gente Eu já venho vindo a responder mas é difícil Portanto às vezes fica mais fácil de responder em vídeo Bom, bora lá ver o que é que temos aqui O último episódio foi bem porreiro Parecia calminho mas depois tornou-se bem intenso e cheio de ação Quem não viu já sabe pode encontrar um link na descrição para esse mesmo episódio Vão lá, vejam, vão adorar de certeza E hoje vamos ficar então aqui a saber o que é que aconteceu ao John Shepherd Que é aquele puto de casaco escuro Nós estamos aqui com um amigo dele E estes putos já estão a fazer bosta, não é? Claramente temos para ali um padrasto na autocaravana E a atenção que ele dá aos putos é fantástica Está completamente bêbado Os putos a brincar num sítio de construção Ui, falhei Então, bora puto Isso Cheio de perigos Um buraco, uma porcaria qualquer Está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer aqui, não é? Mas pronto Vamos embora Mais uma aventura fantástica de Heavy Rain Estão puto Calma Ai, não podia deixar de ficar a carregar numa coisa Ok Siga Este jogo acho que era perfeito para VR Sinceramente Uma adaptação disto para VR Tendo em conta que os controles do VR são feitos também com o comando Acho que era absolutamente perfeito Aposto Aposto que não consegues X Oito Largar Ok Para cima Sweet Let's go Demasiado pressa O jogo faz pressa demais Nunca espera por mim O trabalho está vazio É um ótimo campo Que brincadeiras É O que é que estás a fazer? Vens ou não? O que é que estás a fazer? Então, ok Por aqui Desde já Obrigado a todos pelo apoio no vídeo de ontem da Lackleplayer Espetacular pessoal Mesmo Fantástico Obrigado Hummm Sem palavras Não se esqueçam Não se esqueçam Podem usar o código promocional RAT para 3% em toda a loja É pá E eu não consigo realmente Hummm Olha, calma aí Pera aí Sugerir melhor prenda Para o Natal, por exemplo Do que realmente uma Player Surprise Box A caixa de R$ 29,90 É pá É É ótima para uma prenda para um amigo Hummm Hummm Para um familiar É pá E a de R$ 59,90 É absolutamente espetacular O nível de Acho que eu fui por aqui agora A qualidade A qualidade dos Dos itens que vêm lá Vale todo o dinheiro Ontem Apenas Quem não viu Não vou dar spoiler Em dois Calma aí Apenas Em dois itens Eu tive a caixa paga Basicamente Uma delas Foi esta t-shirt Que eu tenho vestida agora É absolutamente espetacular Esta é a t-shirt Do jogo Destiny Por isso Opa Grande cena Por acaso estou muito contente com a parceria Estou muito contente pelas Pelas caixas Há quem me pergunte Se eles me oferecem as caixas Não Eu compro as caixas Tenho apenas 3% de desconto Conto vocês Por isso É um investimento Mas adoro No setup Vai ficando composto Epá E eu gostando de videojogos E tudo mais É sempre uma grande mais-valia Bom puto Por este caminho Vamos malhar cá para baixo Com uma pita do caraços Bora lá ver Já falo como vocês Para o outro lado Ai Jesus É agora Queres ver Estas de laterais São difíceis Às vezes É uma questão É uma questão de jeito Estás um bocado para o alto 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 Hahaha Ok Deu Supo Eu já tenho as mãos a transpirar Aguava que o puto vinha bater com os gostados cá em baixo Isto vai dar barraca Despacha-te Estes temido Não tenho medo nenhum É facil É Oh come on Come on Ok tem aqui E a Buda louco pessoal, sério? Tenho que equilibrar o chaval, Buda louco Oi, para o outro lado, para o outro lado, isso Brutal Brutal mesmo, muito fixe Nice Se afaste, puto Oh, sério? É a tua vez Perigo, saltar Ele é doido Podemos partir o pescoço a fazer isto Está um bocado alto E agora largar Deu bem, por acaso Salto da morte Puto, a sério? Para onde é que ele foi? Para aqui? Para onde é que ele foi? Ai, aqui, aqui, ok, calma Então, onde é que estão os controles? Sim, calma Não está a aparecer os controles? Ah, agora sim, ok Então Ok Não está a aparecer os controles Agora então, R1 Triângulo L2 E... L1 E bola Corre, mais nada Já foi Ah, calma Again Ok L1, guys L2 L1 E bola Ok Agora, para cima Tal Puto, meu, é sério? Come on Agora, o outro já se deu mal Ou não Isso é muito bom High five Vamos brincar aos corbitos Vais contar até 20 E depois vens procurar-me, ok? 1 2 3 4 5 6 7 9 13 16 20 Fazer batota, como sempre Ah está Quem é que não fazia batota a contar às escondidas? Toda a gente Onde é que aquele idiota se enfiou? Vai, vai, vai Vai, vai Oi, socorro Onde é que ele está? Está ali, 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 oh my god Puto, 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 puto Oh my god Como é que foste de afiar aí, deixa eu falar Agarra, não se agarra daí Estes putos, meu, é sério Ai Não vai resultar O que é que vamos fazer? Aguenta, Jor Vou buscar ajuda, aguenta-te aí Vai depressa As cabas estão a subir Estou a desfaxar-me, eu já volto Mas, o pobre miúdo não encontrou ajuda E o seu irmão afegou-se com a água da chuva Esta voz O rapaz que sobreviveu, o que é que lhe aconteceu? Nosso amigo do Uncharted 4 E não só Será o miúdo o assassino? Tenho quase certeza que sim Bom, não estou a dar spoiler, ok? Não faço puta ideia, mas... Credo, que história horrível O John Shepard afloou-se com a chuva Enquanto se grava a mão do irmão Achas que ele... Pode ser o assassino do origami? Anda, vamos voltar para o carro Sempre invasivo, o nosso amigo Scotch Helby E pessoal, eu peço-vos mais uma vez Não deem spoil Ou não deem palpites Ou não afirmem Quem é o assassino? Porque senão eu vou ter Não só que vos bloquear Ou melhor, não só que apagar os vossos comentários Mas também bloquear-vos Em todos os comentários do canal E eu não queria fazer isso No entanto, há pessoal que já está a esticar em relação a isso Aquilo homem ali É o Kramer É o Kramer Charms Ah, ok, já, já Para o filho Se calhar é... Ah, o que? Está a colocar os ouros Na campo do John Shepard What the hell Wow, que esta agora eu não apanhei Bom, vamos para a Madison Para a nossa jornalista preferida E vamos lá ver o que é que esta menina tem para nos dizer Que se fosse de boa no último episódio também Ou no penúltimo Com o doutor chanfrado Oh my god, que cena marada O pessoal estava a dizer Ah, porque é que não beveste Ou porque é que não aceitaste A bebida Epá, já é uma cena que eu tenho minha Eu não aceito bebidas de ninguém Desconhecidas Porque infelizmente há uns anos Assisti a uma cena De uma amiga Que foi drogada Numa bebida Numa discoteca Com uma bebida Na discoteca E não foi bonito Ainda bem que Ela estava sempre sozinha Não esteve sempre sozinha É melhor ter cuidado Ele pode ser o assassino Ok, vamos lá então Barman Barman saberá onde posso encontrar o Paco Vamos aqui à procura do Paco Plano Plano, plano, plano Ok Vai correr tudo bem Encontro o tipo Faço algumas perguntas E pire-me lá Certo Certo, 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 certo Se este Paco for um dos amigos Do Dr. Morte É melhor ter cuidado E up A música Tenho nada contra a tecno Trance O que rei de música é esta Mas está muito alta Tá credo Estás numa discoteca Estás à espera do que raparigo Ora Blue Lagoon Um recreio para o Jet Set Isto não é uma coisa Não faz muito o meu estilo Tens que ir a onde Companheira Estás para aqui no meio da gente Está ali o Barman, não é? Vamos para ali para aquele lado Está um bocado O Barman saberá onde posso encontrar o Paco E aí Vamos aqui a ressar-nos Amaldador Onde é que está o Barman? Carazes Ali aí Aqui é o Espera aí Ora Aqui entrámos Aqui é a casa de banho E onde é que está o Barman? Onde está o Barman, pessoal? Ali é a cena dos cabidos, não é? Aqui saímos É impressão minha Saímos, já Ainda não me consegui esquecer do meu encontro com o Dr. Morto Espera aí, deixa-me lá ver se eu... Dr. Morto Que cena É verdade Dr. Morto É que este maluco nos diz há uma coisa Procura o Paco Mendes Sabe onde é que ele está? Está ali na mesa dele Ele conhece-a Ainda não, mas preciso falar com ele Isso não é possível O Sr. Mendes pediu para não ser incomodado Oh, é que... Ainda não, não temнію E agora? Ok, então não é preciso ir ao Barman Oh, isto é só Cangas por aqui meu Não é? O que é que se passa aqui? Olha, 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 olha Não me posso enfiar aqui dentro, não Olha o boss Está a apontar para as Ladies O que é esse? Fez alguma ideia, rapariga? O que é que está aqui? Não me das ideias nenhum, mas... O que é que está ali? O que é que está ali? Não me das miúdas sensuais. Sensuais de uma forma preferida. Já vi que sim. Então... Se quer ir retocar a maquiagem, não? Bora lá ver isso. Dançar. Talvez que consigas chamar a atenção, abanando as minhas curvas perto dele. Ai, Claudia Vieira, vai dar o seu melhor. Eu não sei o que é de ser uma miúda sexy. Oh meu Deus. A sério? Vou ter que pôr bolinha nisto? Será? Será que vou ter que pôr bolinha? O que é que temos para aqui? Alright. Aí já vamos esborratar o olho da rapariga. Pronto, já está. Tinha que ser. Devagarinho, Izely! Porra! Não estás habituado a pintar os olhos, meu? Isso! Devagarinho! Pronto! O outro lado. Aqui, devagarinho e tal. Vai, bora. Na sério. Está difícil, não é? Meu Deus! Como é possível ser tão nabo, não é? Devagarinho, pronto. Acho que esse rapariga, tu também, és muito sensível. Quero tanto. Já ficaste mais bonita. Por mim, já pitava. Hora... Desabituar a cena. Ah, pois não. Está bem. Oh yeah, baby! Pessoal, bolinha, bolinha, bolinha. Ok, estás bem. Estás ótimo. Já está? Não me parece que estejas sensual o suficiente. Não me parece que estejas sensual o suficiente. Essa saia está muito comprida. Será que dá para fazer alguma coisa à saia? Ah, pois dá. Não dá, pois não. Pumba! Vai ficar um bocado esquisito essa moda de não ter bainha na mini saia, mas pronto. É uma moda. Uma outra qualquer. Pronto. Assim já parece um bocadinho melhor, Mads. Assim já parece um bocadinho melhor. E mais. O que temos mais? Cabelo. Ok. O que está? Despentear-se e tal. Ok. Ficou igual nem nada? E qual é que eram as outras opções? Esquerda e direita, não era? Por causa da boneca está muito gira mesmo. Batom. Ok. Batonzinho. Ferreira. Mais uma vez. Porra, eu faço devagarinho, meu. Estão a brincar comigo, ok. Estou a fazer com a mesma intensidade até ao fim. Isso. Pronto. Agora em cima. Para baixo. Pronto. Mais uma. Vai lá que não falhei quando o puto estava lá na cena da construção. Porque senão o chaval tinha mandado com os costados cá em baixo com uma pinta. Pronto. Agora sim. Já está? Acho que sim. Ou não? Ui. Tu vens armada? Me jejum. Então vai. Não vou viver mais. Mas." e onde é que a gente vai abenar as curvas aqui mesmo à frente dele e a dançar a espera que não tinha que ser eu a pai não tá bem e é olha o gajo já está a começar a mirar o um tempo lhe é bom para o mês ainda bem como é no comentário é nela calma frigida não trepezes olha 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 já está chamar o bicho olha pra chata e vália queira também fica maluco com o Vamos lá ver se esta música não me vai dar essa coisa Desce, desce Não deixes a malinha Será que é? Ainda não esgaste Não teria reparado em ti Chama-me Paco E tu? Madison Sou a Madison Não teria inventado outro nome não Gosto de ver dançar Madison Deixas-me toda suar por dentro Em sério? Podíamos continuar esta conversa num sítio mais privado Oh, ar fofa Vem comigo Oh my god Ok Bom Sabem o que mais? A próxima cena vai ficar para o próximo episódio Portanto vamos só acompanhá-lo até onde ele vai E vou dar para terminar do episódio porque Eu acho que estes 20 minutinhos 25 são o ideal para Heavy Rain Eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de comentar Apesar de eu não estar a responder aos vossos comentários Vocês já viram Aparece sempre lá um likezinho no vosso comentário Vocês não recebem notificação Mas sou eu Se tiverem mais que um like é porque o pessoal também gostou do vosso comentário Mas normalmente o like que aparece lá é o meu Eu leio todos os comentários e só por isso é que posso responder como respondem ontem em vídeo Por isso vamos aproveitar o facto da Madison estar aqui paradinha Para dar as despedidas Obrigado a todos por terem assistido ao vídeo até aqui Amanhã às 5 tem mais Amanhã ao meio dia temos mais Hoje às 5 e às 7 ainda vamos ter mais vídeos Com Battlefield e com o NBA O regresso do Zemanel é verdade Vamos ter que fazer ali um matchup contra o Mike Conley Que vocês vão curtir Portanto fiquem por aí e acompanhem o canal Pode ser que apareçam mais surpresas Nunca se sabe Muito obrigado mais uma vez por terem assistido ao vídeo Eu sou o Weasel Despeço-me com um grande abraço E fiquem bem